Desde o surgimento das primeiras malhas ferroviárias, ainda no século XIX, nunca se pensou que esse meio de transporte de cargas, na época movido a vapor, gerado a partir da queima de carvão, poderia ultrapassar o desafio do tempo e da concorrência de outros veículos existentes. Depois de décadas sob os trilhos, as locomotivas atuais são muito mais que apenas máquinas que levam carvão. Conseguem ajudar a diminuir os impactos provocados na natureza devido a queima de combustível. Muito além de vencer o passar dos anos, o investimento em tecnologia trouxe também formas de economia, além de permitir maior segurança em cada viagem, tanto para o maquinista quanto para a própria comunidade que vive ao redor dos trilhos. Em Santa Catarina, isso já é uma realidade. Desde 2006, a Ferrovia Tereza Cristina, instalada em Tubarão, ao sul do estado, iniciou um processo para equipar as locomotivas, buscando um controle maior das operações. No começo, foi desenvolvido um equipamento chamado de registrador de eventos, que pudesse trazer dados de cada trajeto percorrido. Com o desenvolvimento do projeto, chegou-se a este equipamento, ainda mais eficiente. Esta espécie de tela sobre o painel de comando do maquinista, registra por meio de chips de memória, cerca de 33 dados específicos a cada segundo. O equipamento informa velocidade, distância percorrida, localização na via, acionamento de sirene, entre outros dados. Segundo a segundo, todos os dados desses sensores são gravados em uma memória que está lá dentro da locomotiva, no nosso computador lá dentro. Dependendo do valor de alguns sensores desses, por exemplo, temperatura de motor, tudo mais, no display, lá para o maquinista, é acionado um alerta. Todos esses registros são gravados também lá no computador. Na verdade, hoje, a gente tem um diagnóstico completo da locomotiva, no dia que a gente quiser, na data que a gente quiser. Então, a gente tem condição hoje de analisar os principais componentes dela através dos arquivos que o computador de bordo gera. Para quem acompanhou a evolução do transporte, como João Delfino, que há anos apurou os dados de cada viagem à mão, aliar a tecnologia a essas locomotivas trouxe mais eficiência e agilidade ao trabalho. Os resultados das operações da ferrovia e dos maquinistas eram feitos através de relatórios manuais, não tão exatos quanto hoje. O combustível era monitorado através de planilha também manual e hoje é extraído do próprio computador de bordo. O projeto permitiu também mais segurança ao maquinista e, consequentemente, à comunidade. Agora, antes mesmo de qualquer problema, é possível detectar determinados defeitos na locomotiva, diminuindo consideravelmente os riscos de acidentes. Na verdade, o computador de bordo hoje é uma garantia de que a gente pode provar que o maquinista operou a máquina adequadamente. A gente consegue mostrar que foi buzinado na passagem de nível, que ele cumpriu todos os procedimentos que são necessários cumprir quando ele passa na passagem de nível. Em caso de acidente, é extraído o relatório do próprio computador de bordo e ele informa a operação do maquinista, o acionamento de todos os itens de segurança da locomotiva. Atualmente, três locomotivas da ferrovia Tereza Cristina possuem o equipamento. Por meio dele, o maquinista percebe variação de combustível, por exemplo, o que permite economia de óleo diesel nos quilômetros percorridos e, por consequência, preservação do meio ambiente. Um dos nossos objetivos lá é reduzir essa questão de emissão de poluentes. É tentar balancear essa questão de investimento, buscando melhor qualidade de vida da população que está em torno dessa cadeia produtiva. A empresa não revela o custo com cada computador de bordo, mas a economia já está garantida. Além disso, outros investimentos serão realizados no futuro bem próximo, o que permite que as ferrovias continuem desempenhando esse importante papel no sistema de transporte de cargas do país. Para esse ano, nós já estamos comprando, até o mês que vem, mais três computadores de bordo. Para o ano que vem, nós queremos fechar a frota das dez locomotivas. Para o ano que vem, nós queremos fechar a frota das dez locomotivas.